Ouvir podcasts no celular. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Esse vídeo mostra como você pode ouvir podcasts no seu celular. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas em outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a ouvir podcasts rapidamente pelo celular. Galera, o processo é bem tranquilo. Já estou aqui no meu Xiaomi e você vai procurar essa opção de Google, uma pasta Google, onde tem vários programas da Google. Eu vou clicar em cima e vai ter vários programas, como fotos, vai ter aqui o Google Meet, vai ter aqui a agenda e também vai ter o aplicativo de podcast. Então é só clicar em cima desse ícone podcasts e já vai ter vários podcasts que você pode ouvir. Então é só escolher um podcast. Você pode pesquisar aqui na barra de pesquisa o podcast que você está procurado ou clicar em cima do podcast. E para ouvir é só clicar nesse ícone de play. Vai clicar aqui em entendi. E vai baixar e você pode ouvir tranquilamente o seu podcast. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus, valeu!